Eu quis querer o que o vento não leva Pra que o vento só levasse o que eu não Quero, eu quis amar o que o tempo não muda Pra que quem eu amo não mudasse nunca Eu quis prever o futuro, consertar o passado Calculando os riscos, bem devagar, ponderado Perfeitamente equilibrado Até que um dia qualquer eu vi que alguma coisa mudará Trocaram os nomes das ruas E as pessoas tinham outras caras No céu havia nove luas E nunca mais encontrei minha casa O céu havia nove luas E nunca mais eu encontrei minha casa Eu quis querer o que o vento não leva Pra que o vento só levasse o que eu não quero Eu quis amar o que o tempo não muda Pra que quem eu amo não mudasse nunca Eu quis prever o futuro, consertar o passado Calculando os risco Calculando os riscos, bem devagar, ponderado Perfeitamente equilibrado Perfeitamente equilibrado Até que um dia qualquer eu vi que alguma coisa mudará Trocaram os nomes das ruas E as pessoas tinham outras caras No céu havia nove luas E nunca mais encontrei minha casa No céu havia nove luas E nunca mais eu encontrei minha casa Até que um dia qualquer eu vi que alguma coisa mudará Trocaram os nomes das ruas E as pessoas tinham outras caras No céu havia nove luas E nunca mais encontrei minha casa No céu havia nove luas E nunca mais eu encontrei minha casa Semérile 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 Obrigado.